Mulher na obra, a gente não vê isso. Nós, mulheres, temos capacidade de muitas coisas. Nossa dificuldade é de mostrar que nós temos talento. Se tiver uma oportunidade, sim, vai em frente, porque muitas conseguem. Um dos objetivos do projeto das fazendeiras é empoderar todas essas mulheres aqui que vocês estão vendo. Trazer mais esperança, mais oportunidade, expandir os horizontes dessas mulheres. A gente já estava ali pensando o evento e lembramos de um super parceiro que nós temos, que é a Coral, que tem também uma grande preocupação social para a gente ajudar ainda mais, tornar essas mulheres aptas a atuarem no mercado da construção civil. Bem legal, a gente aprendeu algumas técnicas de efeito das tintas, a maneira como nós podemos mexer com as massas. Então, também a gente aprendeu um pouco sobre o desafio das mulheres e como as mulheres enfrentam isso no mercado de trabalho. A importância para mim nisso tudo é estar trazendo um monte de mulher para um lugar que antes não era dela. Então, através da pintura, você mudar a vida de outras pessoas já é extremamente lindo. Hoje a gente está aqui no ambiente da Beatriz Pinelato, aplicando cimento queimado da Coral. E eu fico muito feliz de estar recebendo esse projeto aqui na Casa Cor e nos ajudando nesse momento. Estou super encantada de estar aqui no espaço da Coral. Eu aprendi bastante. Foi perfeito. Eu queria estar pintando mais. Estou muito encantada de estar aqui no espaço da Coral. Eu acho que essa participação da mulher, ela será cada vez maior.